Eu sei que tá quente, já aquecemos bastante, não é verdade? Agora chegou um momento muito, muito especial. Eu tô muito, muito, muito feliz de ver cada um de vocês aqui mais uma vez. E como a Tia já falou da EBD, eu vou falar mais uma vez. Temos EBD todos os grupos, tá bom? A partir das 8 horas, vocês sabem, né? E todos vocês são convidados. E também podem convidar um amiguinho, tá? Tá bom, crianças? Vocês vão convidar um amigo? Vamos encher aqui de criança? Pra gente ouvir a palavra de Deus, as histórias, né? Pra gente louvar o Senhor. Pronto.